Professor José Vitor, qual a motivação de realizar esses dois eventos para discutir a bioindústria hoje? Eu acho que a principal motivação é chamar a atenção para o próprio conceito de bioindústria. O mundo, em particular o Brasil, tem um foco muito voltado inicialmente para a ideia dos biocombustíveis, que continua sendo um assunto importante, mas uma transformação muito importante dos últimos anos é a ampliação do espaço dos biocombustíveis para uma coisa maior, que são bioprodutos, bioplásticos, biomateriais e energia em geral, que nós estamos denominando de bioeconomia ou bioindústria. Eu acho que o ponto fundamental do evento é colocar essa noção de bioindústria como uma coisa que engloba os biocombustíveis e toda a indústria baseada na biomassa. Certo. E serão dois eventos, um fórum pela manhã e um workshop na tarde. Eu gostaria que o senhor marcasse bem quais as diferenças e os objetivos desses dois eventos, já que as abordagens são diferentes. Ah, perfeitamente. Os dois eventos são complementares, mas eles têm não só uma dinâmica própria, como o resultado também é diferente dos dois casos. No fórum, a nossa ideia é colocar pessoas relevantes, atores-chave da indústria no Brasil e vamos ter, inclusive, empresas que têm uma atuação mais ampla do que brasileira, empresas de destaque no mercado americano, mundial, como a BP, provavelmente, como a Solazime, além da Petrobras e ETH. A ideia é, no fórum, fazer um panorama dessas diversas perspectivas. A perspectiva do financiador, a perspectiva da empresa mais voltada para biocombustíveis, da empresa mais voltada para bioprodutos. A ideia é criar uma mesa de discussão. Então, a ideia é dar bastante tempo para que essas pessoas possam debater e responder as questões que estão colocadas na mesa. À tarde, no briefing, no Estratégico Briefing, a ideia é bastante diferente e acho que é um evento que nós já testamos para o gás natural no ano passado. É um evento bastante original do que nós costumamos fazer como evento no Brasil, como seminários, como workshop. porque nós vamos trabalhar com um grupo restrito, de cerca de 30, 40 pessoas, e vamos colocar temas chaves, temas provocativos sobre o futuro, sobre a bioindústria e o seu futuro. E cada grupo vai discutir durante 15 minutos a questão, cada questão. E, por meio de um rodízio entre os grupos, todas as pessoas participarão de todas as discussões. e que vai gerar, no final, uma opinião, uma interação rica entre essas diversas opiniões. Essa é a ideia do workshop. Ele é quase um exercício de discussão do tema entre 30 a 40 participantes das empresas, os diversos meios envolvidos. Certo. Professor, o senhor vem acompanhando já há algum tempo uma série de empresas na sua trilha para a bioindústria. Como é que o senhor classifica o estágio atual nessa caminhada? Qual é o posicionamento hoje da bioindústria? A posição da bioindústria hoje, eu acho que é de uma indústria em formação. O que significa ser uma indústria em formação? É que você tem um grande número de empresas inovadoras, algumas já antigas, e que tentam incorporar essas novas tecnologias, mas ainda dentro de um espaço onde as ideias vencedoras, onde os projetos vencedores, ainda não... essas ideias ainda não estão totalmente claras. Então, existe uma certa fluidez, como a gente costuma dizer, no ambiente, que faz com que ele seja carregado de incertezas. E esse processo é um processo que vai gerando uma certa convergência. É importante notar que a maior parte desses projetos, se a gente não conta o etanol de primeira geração e o biodiesel estabelecido, a maior parte desses projetos ainda estão numa fase de demonstração. São poucos que estão chegando perto da fase comercial que vai se desenrolar nos próximos anos. E chegar na fase comercial são novos desafios, novos recursos e mais dificuldades que vão gerar, provavelmente, vencedores e perdedores. Então, a fase atual é uma fase de busca da identidade, de busca da definição da cara dessa indústria. Quais são, então, os desafios para tornar essa indústria comercial, já que hoje ela está mais no campo de pesquisa, como o senhor salientou? Eu diria que ela já ultrapassou o campo de pesquisa, mas ela está no que, às vezes, a gente costuma chamar do vale da morte, que é entre a pesquisa e a realidade comercial. Ela está numa escala piloto, numa escala demonstração. O desafio é desenvolver, primeiro, construir unidades em escala comercial e encontrar aplicação, desenvolver aplicações para esses produtos. No primeiro momento, a gente falava muito de biocombustíveis, mas hoje muitas empresas têm colocado o seu foco em outros produtos, em produtos químicos, em bioplásticos. Se, por um lado, esses produtos são vistos como mais interessantes porque têm uma margem maior, porque têm um preço maior, contrariamente aos biocombustíveis, onde a restrição de custo pode ser maior, mas no caso do biocombustível, às vezes, até a colocação no mercado é mais simples, porque ela pode vir de um uso mandatório ou de uma especificação mais definida. No caso dos outros produtos, você tem um processo de desenvolver a aplicação, de chegar na Procter & Gamble e fazer com que ela troque um surfactante que ela coloca, num detergente, num sabão em pó, por um outro produto de base renovável. Então, esse processo de desenvolver a aplicação é um processo penoso, difícil, e acho que essa é uma dificuldade. E a outra dificuldade é, ultrapassada a fase de financiar a pesquisa e as unidades-piloto, é financiar a construção em escala, que é muito custosa e é um outro tipo de dinheiro, um outro tipo de financiamento e que algumas empresas, normalmente, têm dificuldade nessa etapa. Certo. Nesse acompanhamento que o senhor faz no mercado, o senhor aponta que empresas como sendo os principais agentes do mercado? Eu acho que, quer dizer, talvez não seja interessante citar muitas empresas, mas podíamos citar tipos de empresas, porque nós temos uma família de empresas que são empresas que a gente chama de base tecnológica. Elas são empresas, em geral, a maior parte delas baseadas numa biotecnologia avançada, muitas delas são americanas. Então, é a família da Amiris, da Solazime, da LS9, da Mascoma, de uma série de outras empresas, da Butamax. Quer dizer, são empresas que vêm, que saem a partir de um conhecimento tecnológico de base fundamental, às vezes, extremamente avançado e que tentam comercializar isso. Esse é um tipo de empresa. Ao mesmo tempo, você tem as empresas de petróleo e gás, as empresas químicas, também dialogando, às vezes, fazendo associações com essas empresas, fazendo desenvolvimentos próprios, sem esquecer das empresas do agronegócio. As empresas de etanol brasileiras e as grandes empresas do agronegócio, que são conhecidas e que, por estarem próximas da matéria-prima e do processo de comercialização dessa matéria-prima, também têm se envolvido na indústria. Então, isso faz parte, inclusive, do próprio processo de formação da indústria, porque a cara dos players está se formando no contato e na interação entre esses diversos grupos. Comparando, assim, com outros países, como é que o senhor posicionaria o Brasil, hoje, nessa trilha da bioindústria? A posição brasileira é muito interessante. Ela talvez tenha um conjunto, que eu não sei em que... tanto de oportunidades, mas também de grandes desafios. O que é interessante na posição brasileira é, em primeiro lugar, o fato de termos, sem sombra de dúvida, a melhor matéria-prima, a única matéria-prima, talvez, que hoje seja produzida em escala e produtividade, que é a cana-de-açúcar. Outra vantagem é o fato de termos uma experiência de produção em escala, principalmente do etanol, de ter uma experiência de uso desses produtos em larga escala. A nossa desvantagem é a nossa limitação na criação de empresas inovadoras, de novas empresas. Não é à toa que diversas empresas americanas e de outras origens têm vindo para o Brasil, tentando se estabelecer aqui, criando associações, é o caso mais conhecido da Amires, da Solazime, da LS9 e uma série de outras empresas que têm tentado fazer isso. É, de certa forma, a vinda da tecnologia na busca de condições adequadas para desenvolver a etapa seguinte da comercialização. É claro que o país poderia, talvez, aproveitar melhor essa oportunidade, certamente existe uma oportunidade muito grande aí, se nós tivéssemos uma capacidade de internalizar essas tecnologias e usar como uma alavanca, como um processo de progresso da nossa própria base tecnológica. Dá para ver que esse mercado, que essa indústria está se transformando, está sendo criada, novos produtos, novas empresas chegando. E do ponto de vista de regulação, como é que se está tratando essa questão? Bom, a regulação é um ponto, particularmente, em primeiro lugar, ele é bastante delicado na questão, por exemplo, dos combustíveis, que tem definições, às vezes, bastante restritas, bastante, como diríamos, amarradas, de suas especificações. Essa é uma questão que o regulador está sendo obrigado a ter uma certa flexibilidade. Eu não saberia te dar detalhes de como o processo foi feito, mas, por exemplo, na hora que nós vimos na rua os ônibus em Rio e São Paulo andando com o diesel de cana da Amires, isso foi um processo que teve que se passar pelo regulador, porque o produto da Amires não se encaixava na definição convencional de biodiesel. Esse processo vai acontecendo também nas outras indústrias, na parte de bioprodutos, bioplásticos. A adaptação é, possivelmente, mais simples do que no caso de um combustível, mas isso é um dos desafios, o desafio da adaptação do regulador a esse fluxo de novidades. Ok, professor. O senhor teria mais alguma questão a acrescentar aí nessa nossa conversa, para a gente concluir? Não, eu acho que o grande ponto que eu acho a ser sublinhado é isso, né? É a nossa proposta para o evento, tanto para o fórum quanto para o workshop do Strategic Briefing, de abrir da maneira mais enfática possível a discussão em torno da bioeconomia e da bioindústria. A minha proposta, a minha provocação é essa, né? Vamos ultrapassar a fase de falar em biocombustíveis e vamos falar em bioeconomia. São mais desafios e, possivelmente, mais oportunidades. Essa é a agenda da discussão. É a agenda da bioeconomia e, possivelmente, mais oportunidades. Obrigado.